Oi gente, tudo bom? Então eu vou fazer o vídeo de compras para vocês Tudo que minha mãe comprou até agora, eu vou mostrar para vocês Eu comprei só três coisas e ela comprou praticamente a cama inteira de coisas, meus atos Então se você quiser saber o que minha mãe comprou na viagem dela, na estadia dela aqui na minha casa Assista o vídeo, fica aí, fica aí que a gente já volta Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Vamos lá mamãe, mostra as coisas, vamos começar, quer começar por onde? Eu vou mostrar as roupas, eu não comprei muita coisa não Vanessa falou que eu comprei muita coisa, mas na verdade teve vezes que eu comprei mais coisas Eu não comprei muita coisa porque não é, agora não é tanta vantagem, ainda é, mas não é tanta, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é esse moletom da Tommy, tá? Eu comprei lá no Outlet, ele é nylon com moletom, é muito legal Eu comprei não, eu ganhei E quanto custou? Você sabe que agora eu não me lembro, mas foi mais ou menos 40 dólares Com desconto? Com desconto, eu não comprei coisas muito caras não Comprei coisas no máximo até 20 dólares, 30, acho que a mais cara foi 40 Que foi esse moletom Que foi esse moletom, foi o mais caro de todos Tá, próximo Aí eu ganhei do meu marido também essa bata que eu achei linda Essa bata ela comprou lá naquele restaurante que a gente foi, no Cracker Barrel Lembram? Cracker Barrel, eu tenho o vlog Eu vou deixar o vídeo, acho que é aqui, aqui, não sei, em algum lugar para vocês verem o vlog desse dia E essa bata custou 35 dólares, tá? Aqui atrás é assim, certo? Ela é de renda com musseline, é muito bonita essa bata também Foi uma das mais caras que eu comprei Daí eu comprei um jeans do Michael Kors Que tava super em conta Esse foi aonde? Esse daqui Foi lá no Alabama, não foi? A TG Max do Alabama É, numa loja lá Eu que tenho que lembrar, minha Zé Eu paguei, esse jeans eu paguei, eu acho que foi 39 E eu vi o mesmo jeans depois numa outra loja Não deve ter sido 39 Por 69 Eu acho que foi mais barato Porque a gente só compra calça se custar 16 Não, mas esse custou Eu vi aqui por 30 dólares a mais É um jeans clássico, assim, do Michael Kors Que dá pra você usar, né? Tem aqui, ó, um negocinho do Michael Kors Eu gosto muito de jeans, eu uso bastante jeans no Brasil também 39, então, foi esse? Foi 39 Daí eu comprei duas calças pretas Porque a calça preta também eu uso bastante Pra trabalhar, pra fazer várias coisas Da Gloria Vanderbilt É uma marca que eu gosto muito Pra você, assim Pra mim ela serve muito bem, né? Essa calça é uma calça mais, assim, pra senhoras, né? Eu acho essa marca Ela é mais sociável Ela é mais sociável, assim E ela tem os preços... Social? Social A marca é mais sociável, né? Ela se dá com todo mundo E tem vários tamanhos, assim, então todo mundo consegue comprar roupa dessa marca, tá? E essa daqui custou quanto? Então, eu acho que foi o mesmo preço dessa, foi 17,99 Na Ross, as duas calças É essa daqui Uma social e a outra... É... Esse aqui já é jeans, né? Modelinho jeans E ela tem aqui, assim, um... Tá vendo? Não tem bolso, nada, ó Não tem botão, nem zíper E aqui na etiqueta tá marcando 18 Não sei se vai dar pra vocês verem 17,99 18 dólares Na etiqueta Bem baratinho Aí depois... Daí eu comprei uma calça do Calvin Klein Eu não vou ficar com ela Mas ela é bacana É uma calça cinza Com um modelo de... Eu não sei como chama esse modelo na cintura De elástico Tem o elástico que se amarra É bem esportiva O tecido é cinza Mas depois que eu cheguei em casa Experimentei de novo Eu não gostei Eu vou trocar hoje Por uma outra lá na Ross Eles trocam Hoje é... Hoje não É... Ela pagou 25 dólares nessa Aqui nos Estados Unidos Se você não gosta das roupas Mesmo que você já usou Você pode trocar, entendeu? Então não tem problema aqui Você pode usar Se você não gostou Você pode trocar Isso é uma coisa muito boa Que tem aqui Ninguém questiona nada Nada Gostei, quero trocar Gostei, quero trocar Se você tem a notinha E o cartão que você pagou Você pode devolver Não tem problema Próxima Daí eu comprei Essa blusa Eu adorei Essa blusa do Calvin Klein Eu comprei É uma blusa branca Que dá pra usar No final do ano Qualquer coisa assim E essa daqui Foi na Ross também Isso 19 dólares Ela pagou É uma blusa super chique Uma blusa branca de manga Não chega a ser comprida Ela é quase comprida Vou mostrar as minhas Daqui a pouco, tá? Gente, também comprei Umas coisas lá no Outlet No dia que a gente foi Vou pôr pra vocês O vídeo aqui Pra vocês verem também As nossas aventuras Lá no Outlet Naquele dia, tá? Do Calvin Klein Eu comprei essa também Que é o mesmo Conceito na gola, né? Ela tem esse Detalhe dourado aqui Agora tá na moda Por aqui Esse detalhe Aqui eu comprei Na Ross também E foi Essa foi 17 Também tava no Reduce Mas é chiqueira A gente achou no Clearance, né? Ai que linda Não foi no Clearance? Eu nem sei Eu gosto do Clearance Gente, você sabe Quando eu compro as coisas Tudo no Clearance Você sabe? Eu vou lá no Clearance 17 dólares essa Não comprou quase nada Ela disse Essa aqui é da Gap Eu comprei lá no Outlet Essa blusa da Gap Eu adorei Já usei uma vez A gente saiu Eu usei Uma blusa super prática Tá vendo? É de malha E é bem chique também Eu gostei Adorei E quanto foi essa? Eu não tô lembrando Ah, essa daqui foi muito barata Eu acho que a gente pagou uns 8 dólares No Outlet Porque na Gap Tem umas coisas assim Às vezes você compra as coisas no Clearance Tem mais 40% de desconto Em cima do desconto que já tem Lá no Outlet Então Se você tá aqui nos Estados Unidos Dá uma visitadinha na Gap E vai lá na parte do Clearance Que sempre tem uns achados Um absurdo de barato, né? É Essa blusa também Eu comprei lá na Rosa Ela é linda É preto e branco Essa não tem marca Eu gosto muito de preto, branco E de vinho e rosa São as cores que eu mais uso Eu comprei na Rosa Eu paguei 8,49 8,49 Não dá pra acreditar É uma blusa chique Ela era de... Eles falam aqui o valor anterior Não tem aqui Tá remarcada Acho que 12 Eles remarcam muito Ela não é uma marca conhecida Mas eu achei super bonita Também Olha o detalhe na frente Próxima Próximo? Eu ganhei Ganhou Lá no Outlet, né? Isso Meu marido me compra Essa bolsa do Tommy Da Tommy Uma bolsa social Mas ela tem a alça regular Você pode abrir E essa custou quanto? Essa bolsa Eu acho que Não foi nem 20 dólares Viu, gente? Por aí Que barato 20 dólares Baratinho Lá no Outlet da Tommy Pra mim é o melhor que tem Pra comprar coisa Gente É sempre muito barato O da Tommy é legal E essa bolsa agora Vamos falar dessa bolsa Essa bolsa aqui Eu tô usando todo dia também Ganhei do meu marido A gente entrou numa loja Que eu não sei o nome Aqui em Pesacola E eu olhei a bolsa Gostei E eu não posso falar Gostei na frente dele Porque se eu falar gostei Ele compra Gente, tem que ensinar isso Pros nossos maridos, né? É um perigo Ó, você fala assim Quando eu falar gostei Significa que eu quero Que você compre Certo? Rodrigo? Tá assistindo o Vietes Então, ó Tá? Obrigada Pois é Continua Eu tenho que falar gostei Eu tenho que falar Não gostei de nada Porque se eu gostei Ele compra, olha Mas é linda Eu tô usando todo dia É uma bolsa bem bacana Bem prática Certo Ah, uma coisa Que ela comprou na Tommy, gente Tá aqui atrás Olha essa mala De mão, né? Isso Pra ir no avião É linda essa mala Tem coisa aqui dentro? Tem, eu já coloquei algumas coisas É porque A minha mala de mão Que arrebentou, né? No meu voo de Fine de Texas Do Texas pra cá Pra Flórida Eles quebraram a minha mala Então Delicados Fui obrigada A comprar outra Como diz o meu genro Pelo menos eu vou passar Na alfândega com classe Vai passar na alfândega com classe No Brasil Quando eu chegar no Brasil Presta atenção E essa foi super barata Essa mala Porque Isso no outlet da Tommy também Porque se você vai na Ross E tal Comprar essas malas Você vai pagar o que? 69, 79 69 Mesmo assim é barato 59 Uma mala de mão E essa foi também Foi 69, né? Eu acho que foi Mais ou menos isso Mas é super barato Porque Mesmo se você Converter Pra reais No Brasil Você não compra Uma mala da Tommy Aliás Que você nem tem Dessa Uma mala da Tommy Assim Você não compra E ela tem também Um cadeado aqui Então fica a dica Pra você Que tá aqui Nos Estados Unidos Visita o outlet da Tommy Que eles estão tendo Essas malas de viagem Agora Nesse momento Eu acredito Que em todos Devem ter E o preço Tá super legal Tá? O que mais Mames? Outra coisa Que eu comprei Foi esse Chinelinho Que eu chamo De fluff Porque tava Meio frio E eu tinha trazido Só a Havaiana Porque eu não me separo Das minhas Havaianas Nunca eu tenho Uma de cada cor Mas isso é outra história Um dia eu vou mostrar E esse aqui É um chinelo Gostoso Também super barato Tipo 6 dólares E aí você ganhou Essa agenda De 2016 Né? Isso Ela é rosa De couro Rosa É rosa Porque eu falei Pro meu marido A gente tava na livraria E eu falei Preciso comprar uma agenda Mas não era naquele momento Não tinha nem pensado nisso Pode falar nada Gente Não posso falar nada Porque em São Paulo Eu compro agenda Na Saraiva Agenda que eu gosto Mamãe Marqueteia Faz propaganda de tudo Gente É quem sabe A Saraiva Né? Mas enfim Não Brincadeira E ele me deu Essa agenda Ela é de couro Cor de rosa Com a lombada dourada Olha que chique O que? Lombada Isso aqui chama lombada Né? Dourada Ela é bonita Do jeito que eu gosto Eu amei a agenda Então eu tenho que ficar calada Porque se eu abrir a boca E aí tem mais uma última coisa Que você comprou Aí eu vou mostrar as minhas Mais duas coisas Eu comprei o calendário De cozinha Que eu adoro colocar Todo ano eu compro Em São Paulo O pano de prato Muito coisa de mãe Isso aqui Né? É de mãe Calendário de cozinha Eu coloco na parede Da minha cozinha E eu achei aqui Esse aqui foi no Dollar Tree Né? É, foi tipo um dólar Um dólar e pouco Nessas lojas de um dólar Não dá pra perder E o relógio? Esse relógio aqui Eu também cometi Cometi o cometi O desatino 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 dizer Gostei Comprou E o meu marido comprou Deixa eu mostrar Um relógio bem legal Eu adorei Ó Ele é super bonitinho Não sei se dá pra vocês verem Acho que não vai focar Né? A câmera não tá brincando De focar os exactos Aqui o óculos O óculos O relógio Foi isso, né? Quase quebrei Esse relógio Agora eu vou mostrar As minhas coisas Gente Eu comprei Eu comprei poucas coisas A gente foi na Burlington Um dia desse Que eu não sei Se eu cheguei a mostrar Pra vocês não É, o dia que a gente Foi lá na Burlington Aliás, eu esqueci De trazer uma coisa Para cá Pera aí Então, minha gente A gente foi na Burlington É, e cadê essa cola aqui? Teve um dia Que a gente foi na Burlington Acho que eu não mostrei Pra vocês Você comprou alguma coisa Aquele dia? Não, eu comprei Só uma camisa Pro Rodrigo, eu acho E olha o que eu comprei, gente Olha essa blusa Da Calvin Klein Que coisa mais linda Dá pra vocês verem? Achei linda essa blusa Você sabe que às vezes É mais barato ainda Você comprar as coisas Nessas lojas Burlington Ross, TJ Maxx Do que no próprio Outlet da marca Ainda fica mais barato Eu paguei Ela era 39 E eu paguei 20 dólares Nessa blusa Ela custava 39 No site da marca mesmo E eu paguei 20 dólares E eu achei linda Linda, linda, linda Aí eu comprei Essa blusa aqui Aí, lá no Outlet da Tome Você não chegou a comprar Uma blusa azul marinho dessa? Ai, é mesmo Eu comprei uma azul marinho Igual a essa Ah, então Eu comprei essa blusa vermelha Aqui, gente Que até estava no dia Do meu aniversário E eu estava com ela Não sei se deu Para vocês repararem Olha que linda Essa blusa Minha mãe comprou Uma azul marinho Igual a essa Igualzinha a essa E eu lembro que foi Bem barata, né? É, não me lembro Acho que foi 20 dólares Um pouco 24 dólares Um pouco menos Ela estava em promoção Eu amei essa blusa Eu acho que eu devia ter Comprado a azul marinho também Porque ela veste super bem Ela ficou linda Linda, linda E agora A tendência aqui A gente vê muito isso Eles estão fazendo Umas pregas na frente É Umas batas Estão usando muito Umas pregas aqui Né? Eles fazem umas pregas na frente Modelinho bem legal Eu amei Foi acho que uns 20 dólares Agora, gente Olha isso daqui Isso daqui Eu acho que Eu não sei se eu mostrei Pra vocês No meu Nas minhas redes sociais Vou colocar aqui Os links da minha rede social Em todo caso Se você ainda não me acompanha Não me segue, tá? Ah, e se você está chegando Agora no canal Se inscreve no canal Né? Isso A gente tem uma meta, mãe? 50 mil inscritos Até o Natal A gente está tentando Tá, minha gente? Mas se você ainda não é inscrito No meu canal Se inscreve A minha mãe está de passagem Aqui na minha casa Mas eu vou continuar aqui Tá, minha gente? Pra sempre Então, olha Vejam minha carinha Minha mãe vai voltar Ela vai embora pro Brasil Mas ela volta em breve Então pode ser que ela apareça Nos vídeos Assim que ela voltar Ainda vai continuar aparecendo Mas o ano que vem Com certeza teremos mais Mamacitas nos vídeos Então se você quiser conferir tudo isso Não deixe de se inscrever no meu canal Tá bom? E me acompanhe nas redes sociais também Bom, enfim Bom, enfim Mas voltando Eu comprei essa jaqueta Lá no Tommy A cor ela não está fazendo just Porque ela é mais camela Ela não é tão alaranjada Quanto vocês estão vendo aí na tela Ela é linda Dá E essa jaqueta Ela custava R$129,50 Gente Só que como eu sou rata do Clearance Eu fui no Clearance pra ver E aí no Clearance Eu acho que ela estava custando Era com 70% de desconto Em cima de R$129,00 No fim das contas Eu acho que eu paguei essa jaqueta Uns R$28,00 É, não foi mais do que isso Gente R$28,00 Essa jaqueta tão linda Da Tommy Presta atenção Ela é meio emborrachada Assim Acho que até Serve de capa de chuva, né? Inclusive Eu não sei E ela tem um forro dentro Gente Ela é maravilhosa Eu paguei acho que R$28,00 Pega aquele bombonzinho lá, por favor Ah, o bombonzinho? É A gente comprou também Não sobrou pra mostrar O bombonzinho da Godaiva Que eu adoro E é super barato Aqui a Vandeu pra mim Uma Um Não é um envelope Uma embalagem Uma embalagem Com essas trufas R$2,99 R$2,99 R$3,00 Bombonzinho Godaiva Sobrou só esse Se alguém quiser Por favor avise Que a gente manda Deixa nos comentários Minha gente Deixa nos comentários É muito bom Então é isso Essas foram as nossas compras Enquanto a minha mãe Está aqui Na estadia dela Está correto dizer assim? Na estadia? Isso Isso Tá? Espero que vocês tenham gostado Não deixe de curtir o vídeo Pra ajudar na divulgação, né? Estadio ou estado A gente vai ter que ver A gente não sabe Dona jornalista aqui Ela ficou confusa agora Nesse momento Certo Quer deixar algum recado, mamã? Vocês Quem não se inscreveu No canal da Vã Dona consumista Se inscreve Dá um joinha no vídeo Se você gostou Pra ajudar a divulgar Tá bom? E até o Natal Espero que a gente já esteja Com mais de 50 mil inscritos Pronto Agora ela já quer mais Gente Então assim Falou tem que acontecer Igual quando fala Quero isso Tem que acontecer Entendeu? Se ela falou Quero mais de 50 mil Mais de 50 mil Até o Natal Por favor Vamos agradar Dona Sara Faça os seus comentários No vídeo Que a Vã vai responder Tá bom? Tá bom, gente Obrigada, viu? A gente se vê em breve Então, né? Isso mesmo Beijo Tchau